É de beautiful tonight Música 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 Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje aqui mais um vídeo review Dessa arma tão pedida e tão estranha Vamos dizer assim Vamos trazer o review hoje do martelo Mais uma arma branca que chegou aí Para o nosso CF, cara, uma arma branca bem Diferente por sinal, né? Ela chegou aí na segunda parte da atualização Zumbi 2.0 que aconteceu no dia 18 de agosto e mano Ela veio no mercado negro de ZP aí Na caixa tijolo, é mano Nessa atualização também chegou o tijolo Só chegou a arma top, arma bem comum Ela veio aí na caixa do tijolo Cada caixa custa 1.300 De ZP e mano, a caixa não é Sazonal, ou seja, você tem o tempo do mundo Todinha para tentar ganhar o seu Vou logo falar o dano, cara, do martelo aqui Para vocês Depois a gente Eu vou esclarecer tudo sobre ela, beleza? Quero agradecer aí ao Mano Chita Que foi quem me ajudou aí a estar pegando os danos E rapaziada, só lembrando Esses danos que eu vou falar a seguir São sem colete e sem capacete, beleza? Ó, o Slash dela na cabeça tira 100 No estômago 78 No peito 80 Nos braços 80 Nas pernas 78 E nos pés 58 O Stab dele, cara É 100 em todas as partes do corpo Vocês podem ver que, cara O dano do martelo não é nada diferente Nada de incomum, tá ligado? Se encaixa bem aí os danos padrões das armas brancas E cara, uma coisa que me chamou muita atenção Quando eu tava pegando esses danos É o fato de no estômago Ele tira menos do que no peito E na maioria das armas brancas É ao contrário, tá ligado? No estômago sempre tira mais dano do que no peito Toda vez quando vai chegar uma arma assim Bem diferente no quesito do visual, tá ligado? A galera, tipo, às vezes colocou ou muita expectativa Ou baixa expectativa Cara, não foi diferente do pau-martelo Tinha muita gente dizendo que ia ser muito OP Que ia ser, cara, ia ser uma arma branca ótima Tinha muita gente dizendo já que ia ser uma boxa, tá ligado? Que, mano, praticamente não ia servir de nada Era só mais uma arma adicional no CF E cara, como vocês já viram pelos danos O dano dela se trata de uma arma normal É comum E cara, não é só os danos Ela em si é basicamente uma arma normal Só se diferencia aí no fato do visual Ela é muito parecida com o machado Como vocês podem ver Eu tô jogando na gameplay muito de slash Cara, pra vocês que não sabem O slash dela tira 100 na cabeça E é muito rápido E é praticamente igual o do machado Então, velho, eu já recomendo aqui já adiante Se você for jogar com ela Joga de slash, cara Na minha opinião, cara O que estraga praticamente essa arma, velho É o stab dela Mano, o stab desse martelo Demora muito Muito mesmo, tá ligado? Parece que ele tá com o martelo Ele vai lá pegar Volta Mano, demora muito Na moral É um saco você jogar de step com ele Se você for jogar, mano É como eu disse Joga de slash que vai valer muito mais a pena Sobre o seu peso, cara Se trata de um peso comum também, tá ligado? É o mesmo peso de um machado Mesmo peso de uma pau Mesmo peso de uma cookie É um peso normal Um peso comum E sobre a sua distância, velho É também uma distância normal Não pega muito longe Também não é curto demais É aquela distância mediana E o seu campo de alcance É padrão Rapaziada Como vocês perceberam aí nesse review Não tem muito o que falar, tá ligado? Tudo o que tem de falar Eu já falei sobre essa arma Não tem muito Ela tem muita coisa Que ela é uma arma comum Das outras, velho A galera criou uma expectativa muito grande Para uma arma normal Eu acho que principalmente pelo fato do visual dela Então por isso que a galera criou uma expectativa grande Mas, velho Enfim De considerações finais aqui, velho Eu acho que não vale a pena, mano Mas depende É como eu digo Se você é aquele cara que tem seu ZP contado, mano Eu acho que não vale a pena Porque, velho Você vai gastar seu ZP nessa caixa Apesar de você poder ganhar ainda também o tijolo Mas, mano Eu acho que vale muito mais a pena você, sei lá Alugar um machado na loja Ou tentar ganhar uma cuca Um bagulho assim, tá ligado? Porque você vai sair com mais vantagem Agora se você é aquele cara Que tem ZP de sobra É colecionador Ah, mano Aí tudo bem Aí vale a pena, mano Vai lá, roda Boa sorte, mano Se ganhar É mais uma arma branca aí na conta Rapaziada Foi esse aí o review do martelo Quero pedir desculpa a vocês Por não ter sido tão longo Mas é porque a arma não proporcionou isso Mas, enfim Já garanto a vocês aí Que eu vou trazer sim o review do tijolo Não sei quando Mas eu vou trazer Fechou? Não se esquece aí do like, cara E se você quiser me ajudar ainda mais, mano Faz assim Marca teu amigo Ou compartilha Esse post no Facebook Tá ligado? Se você estiver assistindo no Facebook Eu sempre posto lá na minha page Então marca teu coleguinha Ou compartilha lá o post Vai me ajudar muito, beleza? Vai tirar as dúvidas dele Vai querer estar afim de rodar Né, mano? No martelo Mas é isso aí, rapaziada Não se esquece também De curtir minha página no Facebook Lá é meu segundo canal, mano Às vezes eu faço openlobs Lives surpresas, tá ligado? Então, mano Curte lá Você não vai perder nada E só lembrando, véi Vídeo novo no canal aí Toda quarta e sábado Às 19h É isso aí, rapaziada Muito obrigado pela atenção Pelo apoio Falou Fui E até mais Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho